E aí galera, eu sou o Lucas e seguinte, voltamos na casa da Veia Grani, porque a gente vai tentar desvendar alguns mistérios, alguns segredos e tentar meio que formar uma história, sabe? E entender um pouco esse jogo, né? Porque é uma bagaceira, um monte de veia, um monte de veia, a gente tem que entender essa história, né? Então vamos lá! Tá! Começando aqui no quartinho, né? Muito bonitinho, a gente acorda, a gente tem essa mensagem aqui, ó, Live This House, que foi escrito com sangue, né? E foi, adivinha quem? A vítima da veia! Aqui, ó, a gente tem um negócio aqui, ó, Five Days, né? Que foi outra vítima da veia, não sei se foi a mesma vítima, não sei se foi a outra vítima, mas foi, pode ter sido, né? Pessoas diferentes, não sei, cadê a veia louca, ó, tá descendo ali a louca, tá, vamos lá, o banheiro parece, eu acho que não temos nada no banheiro de história, né? Aqui, gente, também não tem nada, eu acho, vamos ver pra cá, ó, a veia louca, deixa eu fechar essa porta aqui pra ela não vir pra cá, né? Quando a gente abrir aqui, né, tem a Angelina louca lá, que fica toda pendurada ali, olha só a Angelina aqui, ó, aqui a gente tem esses quadros do castelo da Eslendrina, né? Aí tem aqui, ó, tem uma prisão, a aranha lá da Eslendrina, meu Deus, cadê essa veia louca que eu tô com medo dela? Eu acho que ela tá aqui, sabia? Tô sentindo, ela tá ali, ó, a demônia, vou pra cá, tchau, veia trouxa, opa, fecha aqui, fechei, a Angelina, filha da Grane, tá presa lá, a Grane que prendeu ela, né, obviamente, foi a veia que prendeu ela, E aí, por que que ela prendeu ela? As pessoas dizem que ela era louca, né, a velha, né, a minha piradinha da cabeça, e a Grane, meu, que prende ela lá pra meio que ela se tranquilizar e tal Então, essa é uma teoria, né, que eu ouvi as pessoas falando, cês concordam com essa teoria? Coloca nos comentários Ai, ó, tá vindo ali a diabo da veia, vamos, espera ela passar que a gente vai subir, ó, passou, aqui, gente, eu acho que não tem nada aqui, né, ó, aqui, ó, tem uma coisa aqui que eu quero mostrar pra vocês Ai, eu vou pegar o livro primeiro, tá? Eu vou pegar o livro primeiro, vamos subir, tem muita coisa que eu quero mostrar hoje aqui pra vocês na real, tá? Ó, foi, fiz barulho aqui, eu vou colocar o livro, quando a gente coloca esse livro aqui, ó, a gente solta a Angelina, mas ela faz barulho, o que significa que ela tá viva? Ela tava meio que descansando, sei lá, essa doida Aí, ó, aqui a gente tem, ó, galera, outro negócio aqui, ó, com uns tracinhos, meio que falando quantos dias já acabou Que foi a vítima da Grane, né, que escreveu essas mensagens, deve ter sido diferentes vítimas, né, eu acho, sei lá Aí, aqui, ó, a gente tem o urso, né, esse urso, ele é, galera, na minha opinião, peraí, ó, peguei o urso, tô ouvida louca mesmo, tô nem aí Corre cá, véu, ó, quando você pega o urso, a véia fica revoltada com você, e ela vai te perseguir, tá? Então, a minha teoria, galera, é a seguinte, esse urso, ele é da Eslendrina quando ela era criança Por quê, galera? E eu acho que a Gwen, ela meio que guarda esse urso lá em cima, de memória, pra lembrar da Eslendrina Eu acho que é isso, tá? Minha teoria tá muito boa, tá? Me respeita Então, é meio que o urso dela quando ela era criança, né, que ela usava quando bebê E ela, a Granny, ela guarda de lembrança dela, tá? Porque Eslendrina e Granny e Angelina deveriam morar juntas, né, uma com a outra E por que você acha isso, Lucas? Peraí, eu vou pegar aqui a chave da arma E eu vou subir lá pra pegar a minha arminha lá, né, pra gente meter bala nessa véia louca Deixa eu fazer barulho aqui primeiro, ó Peguei aqui o negócio, né, vamos lá, vamos meter bala nessa véia Deixa ela vir aqui, essa trouxa, que a gente vai Cadê, vem, véia? Vem cá, por favor, minha querida, vou fazer barulho aqui, ó Deixa eu fazer barulho Eu vou mostrar também hoje a Eslendrina, né, pra gente ver lá umas conclusões no sótão Tem muita coisa que eu tô pensando em ver ainda hoje, ó Tá vindo essa véia louca? Toma, véia Tudo bom, Granny? Cai aí dura, minha filha Ó, uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui É que a véia Granny, ela é imortal, tá? Ela não morre Pode matar a véia com tiro, com explosão, com tudo que essa véia volta vivinha da selva Aqui, ó, a gente tem esses quadros Que parece que alguém cagou, né, e passou a bosta aí, né? Mas não, gente, não foi isso, tá? Tem uns desenhos que parecem ser de criança, ó Vocês veem aqui, ó, parece... São uns desenhos bem mal feitos, né? De bebê, de criança Parece... É a Eslendrina que fez esses desenhos, né? Então, meio que prova que ela vivia aqui e ela fazia desenhos E aí, a Granny, ela ama tanto ela que ela colocou os desenhos nos quadros E botou de decoração da casa, gente Aqui, ó, tem outro desenho dela aqui, ó Que ela fez aqui, é um desenho maravilhoso, né? Lindo, ó Então, galera, a minha teoria é essa, tá? Essa é a minha teoria Eslendrina vivia aqui com a véia Granny e a Angelina Tudo juntinho aqui, né, gente? Coisa linda Tá, eu vou passar pra cá porque eu quero ver o que é que tem aqui Vamos lá, ó, abrir, abrir também, ó Chave do cofre, beleza Ó, que palhaça dessa A véia nasceu aqui, por que? Eu tava aqui embaixo Eu, hein? Ó, aqui tem esse sangue, né? Que a véia meio que come pessoas, tá? É um negócio bizarro? Demais Só que, gente, dizem que a véia devora gente, né? E aí, aqui é onde ela come as pessoas Um negócio assim, Deus que me livre, tá? Jesus, a véia é canibal, tá, gente? A véia do capiruta é uma canibal aí que meio que come gente Minha nossa senhora Ah, e aqui, ó, vou cortar esse fio aqui Aqui, galera Tem esse bilhete que foi da vítima da véia Granny, né? Ó, vou traduzir aqui pra vocês Esse é o meu quinto dia nessa casa Ela me persegue, né? É, qualquer lugar que eu vou Eu estou muito machucado e meu corpo dói A única coisa que lembro antes de acordar nessa casa É que eu estava dirigindo Quando o meu carro, de repente, quebrou Eu saí para ver o que O qual foi o problema, né? Quando alguém, de repente, me bateu na cabeça Alguém, a véia, né, galera? A véia bateu ele na cabeça É, eu consegui abrir, né? Um par de fechaduras na porta da frente Mas isso foi tudo Por que que ela faz isso? Eu espero que ninguém tenha essa experiência A mesma experiência, né? Que eu tive, que eu estou tendo É... E se eu não sobreviver? E se alguém achar essa mensagem Eu percebi que ela esconde coisa em frotas Então isso aqui foi a vítima da Granny, né? Tem gente que diz que esse bilhete é da Eslandrina Da Eslandrina lá de cima Mas eu acho que não Eu acho que não tem nada a ver com Eslandrina, tá, galera? Eu acho que isso aqui é um bilhete de alguma vítima qualquer da Granny Tá? Acho que não tem nada a ver com Eslandrina E outra teoria que eu tenho, tá? É que a pessoa que estava aqui, galera Falou de um carro Que quebrou Então, olha só Eu acho que a véia é grana Ah, sim, a véia é grana é safada, né? Eu não duvido nada que ela tenha roubado o carro da pessoa, tá? E pegou pra ela Comeu a pessoa e ainda pegou o carro dela, tá? E essa véia é safada Não duvido nada que ela tenha feito isso aqui, ó Esse carro aqui deve ser da pessoa que estava aqui na casa, gente Presa Ela deve ter pego pra ela, tá? Não duvido nada Tá, vamos lá Vamos cortar aqui esse negócio aqui, ó Cortei Vamos matar essa véia louca E aí, gente Deixa eu ver o que mais a gente vai fazer A gente vai mostrar também umas mensagens aí Vamos ter que fazer o quê? Ir pro esgoto, né? Teoria da aranha também Tem muita coisa que eu quero mostrar hoje Vamos esperar essa véia louca vir aqui Oi Toma, ali Aí, galera Eu vou deixar armar aqui mesmo, né? Vamos dar uma explorada aqui, ó Melancia Vou pegar aqui Vou levar lá pra fora E aqui Ah, aqui, ó, gente Tem outra mensagem, ó Pra quem não sabe, ó Five days Outra vítima da grana, né? Que tá presa Aqui, ó Tem essa mão de sangue, né? Que é com certeza de uma vítima da véia Que tava na casa Tá, vamos lá, ó Aqui, ó Vamos ver aqui, ó Chave vermelha Essa casinha aqui de brinquedos Eu acho, tá? Não tenho certeza Que era da Islendrina Porque assim Por que que teria uma casinha de brinquedos assim, né? Do nada Eu acho que sim, galera Na minha teoria Que barulho é dessa? Eu acho que essa casinha aí É da Islendrina, tá, gente? Quando criança Tá, eu espero que não tenha ninguém aqui, né? Minha Nossa Senhora Vou colocar isso aqui Deixa eu ver aqui Não tem nada, 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 nada Tá, peguei Deixa essa véia louca vir pra cá Que eu vou derrubar aqui E eu vou querer, ó Tá vendo, hein? Tá vendo a véia Vem cá, véia grana Vem levar bala Toma Vamos pegar agora, gente A chave da aranha, né? Que é a Angelina e Cospe Galera, a teoria é a seguinte Se a véia grana é imortal A Angelina também é imortal Então quando ela cai Dura aí no chão E começa a se arrastar E ela vem pra cá E solta a chave Ela Que barulhada é essa Que eu tô ouvindo? Eu, hein, véia Tá fazendo o que aí, minha filha? Gente, eu tô ouvindo um barulho da véia aqui, ó Para com essa barulhada, véia Como eu ia dizendo, né? A véia me atrapalhou aqui Ela volta à vida Só que na forma de aranha, né? Ela abandona aquele corpo E volta como uma aranha do capiroto Para matar a gente, né? Então ela meio que herdou Os poderes da mãe De voltar à vida, né? Só que a véia grana Quando ela morre Ela volta que nem a véia de novo Essa véia aqui Volta que nem um aranha do capiroto Então eu não sei, né? E tem gente que fala Que a grana também é uma aranha, né? Que quando ela vê a gente Ela se abaixa E vira o demônio lá Ela se arrasta, né? Gente, ela se agacha Pega a gente embaixo da cama Eu não sei, tá? Essas véia são tudo louca Mas seguinte, né, galera A Islendrina também tem O poder de aranha, né? Porque no Islendrina Ela vira lá uma aranha muito louca também, tá? E fica assustando a gente Então, né? Eu acho que é a família toda E a aranha louca, tá? São todas umas aranhas do demônio Então, ó, aqui, ó Tem até mais aranhas Essas aranhas aqui Que meio que são os filhotes da Angelina, tá? É um negócio bizarríssimo Mas aí, galera Eu acho que esses aqui São meio que os filhotinhos Da Angelina e Aranha Tá aqui, ela guarda aqui no esgoto Olha a Angelina e Aranha aí, ó Passou aí Depois que ela perdeu aquele corpo lá Ela voltou aqui nessa aranha do demônio aí, ó Cadê ela? Vamos ver ela aqui, ó, gente Ela voltou nesse corpo de aranha Pra atacar a gente, ó Deixa eu chamar ela aqui, ó Tá vindo E aí, galera Eu não sei se ela pode ficar mudando de corpo Eu não entendo Ou se ela só pode mudar quando ela morre, ó Mas esse é o outro corpo dela de aranha, gente É o outro corpo dela, né? O segundo corpo O corpo de aranha do mal Aqui, ó Minha nossa senhora Que coisa horrorosa Eu vou pular aqui, ó Pulei Gente, vamos ver o que é que eu vou fazer agora, né? Tem mais alguma coisa? Na real, tem uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, né? Vamos lá Tem coisa no sótão Tá? Tem muita coisa que eu quero mostrar ainda Mas vamos lá Deixa eu ver a louca passar ali Vamos, minha filha, passa aí, né? Só ter cuidado aqui pra não cair nas armadilhas Vamos lá, ó Vou tirar aqui o negócio Sul Eu vou subir, tá, galera? Pra gente tirar lá em cima também as madeiras Que eu quero botar o urso E quero mostrar mais teorias pra vocês também, ó Tô chegando aqui Vamos lá Tá, foi, ó Vou derrubar isso aqui, ó Derrubei Que eu sou ouvida louca mesmo A velha grana louca tá vindo pra cá Ó, galera Aqui a gente tem uma cela Que deve ser outro lugar Que a grana deixa a Angelina louca lá Que fica tendo os ataques de raiva Ó, só Ela deve ficar aqui, né? Porque tem uma cadeira de rodas Então eu acho que aqui é outro lugar Que ela fica presa, tá? Que a velha grana louca prende ela ali Tá, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou matar essa velha doida E eu vou pegar O... A arma, né? Tá, vamos lá Ó, peguei Tem mais alguma coisa? Deixa eu pensar, ó Tá vendo? Eu queria achar a chave da aranha, né? Mas eu não sei onde é que tá a chave da aranha Toma, lhe Tá, foi Vou subir aqui, gente E vou fazer o que eu falei, né? Vou mostrar aqui pra vocês, então Ah, eu vou pegar o urso, né? Jumento Meu Deus Mas então, né? Quando a gente coloca o urso aqui, ó Tem esse berço aqui Que deveria ser o berço da Slendrina Quando beber, né? E aí ela ficava com esse ursinho E quando a gente coloca o urso Aparece a diabo da Slendrina Ó, muito tranquila Ela não ataca a gente e tal, ó Ela só aparece aqui Meio que a gente traz a paz pra ela, né? A gente meio que, eu não sei Relembra ela Os tempos de infância, entendeu? Eu não sei Não faço ideia Mas, ó Ela aparece aí toda endemoniada E vai embora, né? Não entendo Mas eu acho que é isso Eu acho que a gente meio que lembra Alguma coisa do passado E ela Meio que Fica feliz e vai embora Agora Agora, o que é que eu quero fazer? Eu quero achar Aquela chave da aranha Pra mostrar a aranha lá de cima, né? Ah, não vou mostrar não, tá? Vou só falar Eu vou só falar Porque eu tô com preguiça Aquela aranha lá de cima Deve ser a filhotinha da Angelina É um negócio muito louco Aquela lá de cima Que fica lá no sótão Eu acho, né? Ó, tá vindo a veia Ela deve ser filhote da Angelina Laranha, tá? Eu acho que sim Não duvido nada O que é que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pegar essa arma aqui Cadê minha arma? Tá, peguei, né? E aí tem mais alguma coisa pra mostrar Deixa eu pensar aqui Tem um bicho lá do... Vamos pra cá, ó, rapidão Que eu tenho outra coisa pra mostrar pra vocês Tá, eu derrubei aqui Foi A gente tem que fazer outras coisas também, né, gente? Pra fugir Tem que pegar manivela e tal Então é muita coisa Tá aqui, ó Tem um quadro da Angelina e Louca e tal Vamos vir pra cá rapidão, ó Aqui nessa parte, gente Peraí, um segundinho só Ó Aí eu sou muito jumento Não é possível um negócio desse, não E assim, gente A galera meio que diz, né? Que a família da Grani É meio que amaldiçoada, né? Minha Nossa Senhora Sim A galera diz que eles são amaldiçoados e tal Mas como que surgiu essa maldição? Não faço ideia Não tenho ideia de como que surgiu isso, tá? Tá, eu vou colocar isso aqui Pra ver a Grani dar uma esfriada E vou ver se tem Ó, aqui, ó Tem esse esqueleto aqui Que era a outra vítima Que a Grani matou Comeu, né? Ai, que coisa boa E colocou aqui, gente Olha O esqueleto E pode ser que seja a vítima Que escreveu o bilhete, né? Não sei Pode ter sido Pode não ter sido Ninguém sabe Aqui a carninha da aranha lá E tal Vamos subir aqui agora A Vé Deve estar vindo pra cá já Vê cá Minha filha morra aí, ó Toma Como eu falei, né? Grana é imortal Todo mundo é imortal Na família da Grani Aí foi Agora vamos lá O que é que eu vou fazer agora, gente? Já fizemos muitas teorias, né? A única coisa que eu não sei explicar, né? É como que surgiu essa maldição Eu não faço ideia O developer vai ter que explicar melhor isso, né? Porque eu não faço ideia, gente Do que seja Eu vou colocar isso aqui A gente tem que pegar o código também, né? Muita coisa Muita coisa Ó, tem que pegar as engrenagens Muita coisa pra fazer Deixa eu ver aqui rapidão, ó Aqui eu acho que tá a engrenagem Uh, não tá aqui Não é engrenagem Gente, então Onde é que está aquela engrenagem lá? É, vou pegar isso aqui, ó E vou lá em cima Cima pra gente pegar a engrenagem lá de cima, tá? Lá de cima Aqui não tem mais nada no sótão, eu acho, né? Só a aranha que eu ia mostrar a vocês Mas eu acho que não precisa mostrar, né? Que vocês já devem saber aí A aranha louca Tá, eu vou jogar isso aqui, ó Tá, joguei Cadê a véia do demônio? Eu não sei onde é que ela tá Eu vou tentar sair, vida louca Ó, os quadros lá Tem esse esquadro aqui, né? Da eslendrina lá, gente Não sei porquê Talvez seja pra, só pra As pessoas jogarem Ai, caramba A aranha louca Calma aí, gente A véia tá aqui Não deu muito certo o meu plano Tá, vamos lá Vamos pegar a arma então de novo É, se bem que a arma não tá aqui, né? É, complica Vamos lá Vou colocar esse negócio pra cá Vamos lá, gente Coloquei aqui, ó Vamos pular aqui nesse esgoto Aqui, pulei Tá, peguei o código Tamo quase vencendo já o jogo, né? Galera, quase Falta bem pouquinho Os animais da Grana A Grana é uma pessoa muito querida Tá com animais, tá? Ela ama todos os animais Se você matar, ela fica revoltada Tá, vamos lá, gente A véia deve tá indo lá, né? Olha o barulho Vamos esperar uns segundinhos E tem mais alguma coisa pra gente ver? Deixa eu pensar Não sei se tem mais alguma coisa Galera, não faço ideia Tá, ó Foi Agora eu vou pegar aqui o negócio E vamos vazar lá pro esgoto, né, gente? Tá, aqui, ó Vai rápido Pega Tá, peguei Vou derrubar isso aqui, ó Que ela vem pra cá Tá, galera, peguei Tem alguma coisa no esgoto? Eu acho que no esgoto Não tem nada pra gente desvendar, galera Eu acho, né? Deixa eu ver Cadê a coisa? Ela não tá aqui Eu vou sair correndo Onde você? Ali, ó Tá ali Não sei se você me viu Tá, acho que ela não me viu, gente Vamos lá Vamos sair vida louca aqui, ó Como eu falei, né? Todas imortais É uma maldição Sei lá Não faço ideia Aí peguei aqui a engrenagem, gente Vamos tentar sair Tá, que eu sou louco mesmo Sai aqui, ó Oi Vem cá Vem cá Que eu preciso Colocar essa aqui Tá, foi Vou pegar a rodinha Lá pra cima Que a gente vai, né E coloca ali as coisas Tá, foi, ó Ela tá lá longe Vou colocar aqui também, ó O negócio Ó Ela tá passando aqui, ó Passou de novo Minha filha Vamos tomar o rumo dessa vida Tá, vamos ver o que ela vai fazer Ela vai passar pra cá, né Eu passo pra cá agora E aí, gente Eu não esgoto Eu meio que queria que tivesse mais algum segredo Alguma coisa Mas a minha teoria é essa mesmo, tá Elas viviam no passado Bem no passado Todas juntas Na casa, né Grana, Angelina Eslendrina Aí, né Angelina deve ter ido morar com o marido dela, né Eslende Ela é louca, né Matou todo mundo, né Galera Aqui no outro jogo A gente descobre que ela matou todo mundo Galera Galera com veneno Essa outra veia doida, né Que segue a gente de aranha E aí, galera Vamos lá, vamos Vamos lá Matou Eslendrina Eslendrina, né Galera Ela virou um fantasma Agora a questão que não quer calar O que que causou essa maldição, né Não faço ideia Se vocês tiverem teorias Coloca nos comentários aí Toma, veia Leva uma sauninha aí, veia Coloque ali Vamos lá, gente Vou pegar Ah, é Vou fazer o que eu falei mesmo, tá Eu vou fazer o que eu falei Galera A mensagem lá Que eu quero mostrar pra vocês Não sei se eu vou conseguir mostrar, né Mas eu vou tentar Aí, ó Eu vou pegar uma madeira Vou clicar nos dois botões aqui Galera Até ficar pequeno Vai, meu filho Fica pequeno Calma aí, gente Um dia vai ficar Aí, fiquei pequena Agora eu vou levar o dano ali Isso aqui, gente É um truque, tá Pra gente conseguir usar esse negócio, ó Levei o dano Me estabanei Eu espero que seja rápido, né Acho que vai ser rapidinho, ó Não pode agachar A gente vem pra cá Ó, foi Pula aqui E aí, galera A gente vem bem pra cá, ó E usa a madeira Vamos lá, galera Vai dar certo Aí a gente bota a madeira aqui, ó E sobe aqui a madeira, ó A mensagem, galera Secreta aqui, ó Tá vendo essa mensagem em vermelho Não dá pra ver muito bem, né Mas, ó É uma mensagem de sangue, né Sei lá Escrita help Que é uma pessoa Eu não sei porque a pessoa Foi tão jumenta De escrever a mensagem aqui Era só ter pulado o negócio Eu não entendi nada Não faz Eu acho que essa parte Não faz muito sentido, né Coloca aí se pra vocês Faz sentido Porque eu não entendo Aí, vamos lá Eu vou Eu vou botar esse aqui Aqui agora Peguei a chavinha Vamos lá, gente Tamo quase vencendo Quem ficou aí até o final Comenta aí Mensagem, tá, gente Vamos ver quem assistiu tudo E vamos abrir ali As coisas na casinha Aí, ó Coloquei, galera Vamos lá Rapidão, né Vamos pegar aqui o negócio, ó Foi Rápido, vai Vamos entrar aqui Na casinha da Eslendrina Vamos pegar aqui A chavinha E vamos vazar, né Deixar a vela louca Passar aqui Que a gente vai Coloca aí se minhas teorias Fazem sentido Ou se são tudo loucura, tá Eu não sei o que vocês acham Mas vamos lá, galera Vamos tentar fugir aqui O véio, né O véio não entrou nessa história hoje Mas é que eu acho Que o véio, galera Muita gente disse que ele não era casado Com a Gwen ainda, né Nesse capítulo Não sei Coloca o que vocês acham, né Muita loucura, né Muito véio Ai, meu Deus É uma loucura isso aqui, ó O final, gente Granny segurando o sininho E olhando ali pra frente Delendrina no canto É muito louco Eu não entendo quase nada É tudo uma loucura, sabe Muito véio Muita doideira, gente Mas quem sabe um dia A gente vai descobrir essa história, né Então deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E tchau Tchau